Olha só, uma briga em um bar, no distrito de Barra Alegre, é na zona rural de Patinga. Deixou três pessoas baleadas. Uma mulher de 40 anos, que passava nas proximidades do local e não tinha nada a ver com a história, foi atingida aí. A Gisele tá de volta pra falar sobre isso. É, esse aqui é o problema, né Gisele? Tem a confusão pra lá, a pessoa tá passando lá de cá e recebe aí. É alvejada, infelizmente, né? Infelizmente, Nico, olha só, não tinha nada a ver com a história, né? Com a situação que estava ali. Inclusive, essa mulher estava acompanhada da mãe dela, que por pouco também não foi baleada por essa confusão. Essa mulher contou que estava passando perto do bar quando foi atingida por um disparo. E ela disse também que não chegou a ver nenhuma briga ali nas proximidades do bar. Então, o que tudo indica é que ela estava um pouco afastada da confusão. Ela disse que viu apenas uma moto saindo em alta velocidade ali do lugar. Já no estabelecimento, testemunhas contaram que houve uma confusão, né? Mas não souberam identificar. Os autores disseram que houve ali uma confusão com três homens, porque um deles tinha mexido, assediado uma mulher e... Dois homens tinham assediado uma mulher e um deles entrou na defesa. Começou ali uma discussão com estes três homens. Um destes dois que estavam ali, ele efetou disparos em direção ao outro, que fugiu do local em uma moto. E logo após os disparos, o alvo da dupla teria se armado e foi atrás para se vingar. O resultado dessa confusão toda, Nico, desse atrito neste bar, foi então três pessoas baleadas. Essa mulher de 40 anos, um homem de 41 anos e um outro de 27 anos. Esses dois homens foram encontrados baleados, inclusive, em uma localidade um pouco mais afastada do bar. Mas tudo seria em relação a esse atrito, a essa confusão que aconteceu neste estabelecimento, Nico. Tudo já basta confusão, né? Aí a pessoa que não tem nada a ver com a confusão, recebe o disparo.